Detento falou, cara. Você ouviu? Falou? Detentou. Henrique? Falou Henrique? Tomou um tiro. Tomou um tiro, você ouviu? Deu uma piscada. Deu um sinalzinho, sabe? Sério? Na hora que falou, tomou um tiro? Quem tomou o tiro? Ele ia ser bem forte. Mas três ao mesmo tempo. Opa, opa, duas, 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 duas. Ele tentou, ele tentou, ele tentou. Que susto. Caraca, ele tentou. Quem tá aí do lado da Fernanda? Quem tá aí? Apareça na minha câmera térmica. Tem alguma coisa aí tocando. E aí, galera, beleza? Salve, salve, seres da luz. Sejam todos bem-vindos ao canal Rodox. Vocês viram na capa aí. Pois é. De volta ao passado, de volta ao Carandiru. Aqui estou, Parque da Juventude. Tem uma escola aqui, uma escola técnica Aetec. E lá dentro foi construído o Memorial Carandiru. Ele foi aberto a visitação apenas em 2018. E se você quiser visitar esse local também, é de segunda a sábado, das 10h às 17h. Somente às quintas-feiras, é das 14h até às 21h. Vale a pena visitar o local. Tem uma moça que nos recebeu muito bem. Ela dá todas as informações deste memorial. E só lembrando vocês que o meu vídeo, ele não tem nenhum viés ideológico. Eu nunca faço julgamentos. Hoje é um vídeo pra lembrar a história e mostrar pra vocês como eram as celas individuais do Pavilhão 4 na detenção do Carandiru. Eu, Rodox, eu não julgo, eu não entro em nenhum viés ideológico. Mas este memorial, pelo que ela nos explicou, ele foi feito a partir de depoimentos de funcionários e dos próprios detentos que ainda estão vivos. Então, vale a pena você conferir. Se você estiver em São Paulo, vem pra cá, fica no Parque da Juventude, visite este local. Obviamente que este é um vídeo diferente, ele tem mais uma contextualização histórica. E vai ser muito legal. Eu queria muito ter vindo aqui. Mas eu não vou conseguir fazer uma investigação sobrenatural, né? As luzes ficam acesas, mas com certeza eu vou ter algumas sensações e vou poder revelar pra vocês ao final do vídeo, tá bom? Venha comigo. Estou com o LCN Expedição, Luizão e Fernanda. Então, já pode encher de emoji aqui, ó. A raposinha, que é o Rodox. O panda, que é o Luizão. E o papagaio verde, que é a Fernanda. Salve, salve, casal. Tudo bem? Mais um, hein? Tudo bem, gente. Tudo bem? Boa noite. Ô, pessoal. Tudo bem, Luizão? Boa noite aí, galera. Foi a Fernanda que agendou essa visita aqui e me convidou. Obrigado, Fê. Imagina. Eu achei bem interessante. Claro. E apesar de ser um memorial, a energia também continua, né? É, a energia e os objetos, né? As portas, que são todas originais da época ainda. Tudo original, tudo real. Materiais feitos pelos detentos. Muitas coisas. Bom, vale a pena conferir, né? A gente vai entrar já, mostrar pra galera. Vocês também vão fazer vídeos pro canal LZN, né? A gente vai mostrar um pouquinho também. Então, convida a galera pra ir lá no LZN Expedição. É isso aí, galera. Quem quiser, ó. Vai lá no nosso canal, LZN Expedição. Eu e minha esposa, Nandinha. Sempre frequentando lugares abandonados. E hoje é um lugar histórico aqui que representa o Carandiru. Beleza. Valeu, Luizão. Valeu, obrigado. Valeu, Fê. Valeu. E mais um aí pro currículo, hein? Vamos nessa. Obrigado. Imagina. Bom, é isso aí, pessoal. Então eu vou rodar a vinheta. Na sequência eu volto e já estaremos lá dentro do memorial do Carandiru. Vai! Eu sou o Rodox, investigador paranormal independente e vou sozinho a lugares abandonados ou com relatos de atividade paranormal. Procuro reunir o maior número de evidências para comprovar a existência do mundo sobrenatural e solucionar casos com histórico de assombração. Desde o início do canal já gravei diversos espíritos, vultos, povo das sombras, além de captar áudios de vozes e gritos vindos do além. Tenho uma mentora espiritual, Sarah Bastos. Ela é quem faz o resgate daqueles que estão presos aqui na crosta terrestre. O hipercontato nasceu aqui e deve ser divulgado para todos como um novo meio de comunicação entre vivos e mortos. Minha missão supera qualquer medo. Não corro. Não desrespeito. E te convido a se inscrever no canal caso queira fortalecer a corrente do bem construída a partir de cada um de nós. Música Bem-vindos ao Mundo Rodox. Para quem não me conhece, eu sou pesquisador, investigador paranormal independente e hoje estou num local muito, muito especial. Hoje funciona uma ETEC, uma escola técnica aqui. Mas nós estamos exatamente no espaço memorial do Carandiru. Aqui, exatamente aqui nesse local, ficava o Pavilhão 4. Exatamente aqui. Se você vier aqui, você vai conseguir sentir as energias do local. Réplicas perfeitas e realistas das celas de como eram na época que o presídio existia. A gente vai dar uma andada aqui pelo local. Vamos mostrar. Vamos sentir as energias. Vamos mostrar para vocês o canal. Vai! Pessoal, o legal é que é tudo original aqui. Nesta cela. Aqui é um escritório. As portas são originais. Não pode tocar. Não pode encostar. Mas vamos mergulhar no passado aqui, quando o Carandiru existia. Estas celas individuais ficavam no primeiro andar. Não ficavam no térreo. Mas dá para a gente ter uma ideia do tamanho, de como era viver num espaço deste tamanho, dentro do Carandiru. Todos os objetos são reais. Apenas o Madeirit, ela disse que não é original. Mas, de resto, tudo, tudo, tudo original. Tudo foi usado. Deixei agora a visão mais ampla da câmera. Então, tudo foi utilizado pelos detentos na época. Percebam os detalhes. De como era... Incrível manter a memória. Olha aí. Tudo real. Tabuleiro de damas. Tentar captar algum movimento eletromagnético. Porque estas réplicas ficam exatamente onde ficava o pavilhão 4, né? Embora tenha luz aqui, iluminação. Vocês percebem que o K2 não captou nenhum movimento eletromagnético. Vamos dar uma olhada no... Onde era o chuveiro. E a grade. Original também da época. Eram aquelas, né? Que ficavam nas janelas. Salmo de Davi. Salmo de Davi. Salmo de Davi. Salmo de Davi. Porta da cela. Salmo de Davi. Aqui, esta cela, ela é mais interativa. Um alambique improvisado, como era produzido cachaça dentro da detenção. Resistência de chuveiro. Resistência de chuveiro. E aqui, cachaça real, viu? Eu senti o cheirinho. Uns bichos aqui, ó. Aranhas. Pavilhão 9. Pavilhão 9. Coríntia. Lá é Coríntia. Coríntia. Então, olha aí. A cela individual. E tinha essa cortininha aqui, né? E olha aí, ó. O boi, né? O boi. Se tem algum movimento espiritual aqui. Se tem alguma energia que queira entrar em contato. algum tipo de atividade, fique à vontade, por gentileza. É claro que, com o passar do tempo, a energia do local vai mudando, vai sendo renovada. Hoje funciona uma escola aqui. Então, o clima, o astral, ele também vai sendo alterado. Toda a confusão da época vai se dissolvendo energeticamente no astral e vai alterando. Impressionante, né? Tem luz aqui, ó. Mas eu não consigo captar nenhuma oscilação no campo eletromagnético deste local, cara. Mesmo aqui no cantinho. Salve. Salve. Querendo uma comunicação que esteja ainda vibrando neste local, alguma consciência. Dei, sim. O que é isso? Deim, o qual é o gosto? Amém. 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 E pessoal, vocês viram aí, ó, tá ventando aqui fora, hein, tá gostoso e tá, uma bela de uma lua, hein, nossa, a lua tá muito linda. Vocês viram aí que o cenário é muito realista, eu tive algumas impressões, cheguei a ficar arrepiado em diversos momentos, mas eu tenho uma, algo a dizer sobre isso, que por mais que neste local aqui existisse uma energia de confusão, tensa, violência, mortes, toda essa energia que é muito forte, como aqui já virou um parque, né, um parque da juventude, frequentado por famílias, crianças, com o tempo, conforme os anos vão passando, a energia desse local, a energia negativa, ela vai diluindo e vai dando espaço à energia positiva porque o ambiente é outro. E exatamente aqui onde era o pavilhão 4, que hoje tem o memorial no Carandiru, também é um espaço que hoje funciona uma escola, então tem uma energia positiva acontecendo aqui já há muitos anos, isso vai fazendo também a diluição, vai diluindo aquela energia negativa. Não acredito que seja um local assombrado, mesmo porque a energia quântica, ela já está sendo modulada, mas eu fiquei bastante arrepiado, o K2 não conseguiu captar nada, bem na hora um aviãozinho, teco-teco, a gente está perto aqui do campo de Marte. Então, a energia, pra mim, só o fato de ver, assim, as coisas que eram da época, que eram usadas ali por eles reais, é assim, impactante, impactante de estar ali perto, de poder chegar próximo, as portas, sabe, por onde passavam os alimentos, é bem impactante. É, é interessante, é um passeio com um contexto histórico, vale a pena conhecer e ter a sua própria experiência aqui nesse local, né, mas tenho certeza que visualmente vocês já conseguiram presenciar e ter uma experiência interessante aí. Agora nós vamos fazer o quê? Não acabou o vídeo ainda, agora a gente vai fazer o Spirit Box, estamos aqui fora ainda, mas vai que a gente consegue algum contato, né? Ah, com certeza, eu acho que vai ter. Vamos ver, vamos ver, vou ligar o Spirit Box americano e vamos nessa, vai! Tem alguém aqui? Alguém do Carandiru aqui? Viveu aqui no Carandiru? Eu? Eu? Fala Carandiru, se tem alguém aqui, fale Carandiru, salve! 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 A gente viu? A gente viu? Vocês estão me vendo? Salve, tem alguém me ouvindo do outro lado? Claro que tem! Claro que tem! Claro que tem! Falou! Eu tô junto com eles! Eu tô junto com eles! Eu tô junto com eles! Como? Eles lançaram? Mas tinha que ir lá! O que que falou? Ele foi lançado! Ele foi lançado! Ele foi lançado? Ele foi lançado? Ele foi lançado por onde? Pela janela? Pelo... Do teto? Meu Deus! Ele morreu aqui? Eu tô junto com ele! Eu tô junto com ele! Você está preso! Você está preso? Os espíritos daqui serão resgatados? Os espíritos que ainda estão aqui serão resgatados? O que é isso? É um sensor, né? Pode acionar pra mim, por favor, esse sensor? É só projetar a sua energia nele! Opa! Que voz estranha, hein? Quem é que falou? Quem foi que falou? Pode chegar! Pode chegar! Detento! 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 Vamos andar aqui, ó. Fecha o carro aí, Luizão. Henrique? Falou Henrique? Tomou um tiro. Tomou um tiro, você ouviu? E deu uma piscada. Deu um sinalzinho, sabe? Sério? Na hora que falou, tomou um tiro? Quem tomou o tiro? Quem tomou o tiro? O Henrique? Tocou, tocou, tocou? Vem pra cá, deve ser aqui, ó. Tem alguém aqui? Aqui devia ser pátio. É, aqui devia ser campo, tomava sol, é. Tem alguém aí? Olá. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Opa. Quem está querendo se... Quem está querendo se comunicar aqui? Tem umas bolinhas no chão, se alguém quiser interagir com elas. São sensores. E elas acendem. Opa. 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 E a responsabilidade. Opa, 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 salve O que aconteceu? Tocou em uma bolinha Tocou em uma bolinha Você já entendeu então como é que funciona agora? Nossa, você viu essa voz? Caraca, faça novamente, por favor Opa, opa, tocou com a dois, cara Tocou com a dois, chegou alguém aqui, chegou alguém aqui, opa Epa, 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 epa Salve, salve É, veio curiar aqui a gente, né? Veio acompanhar o... Veio, veio, veio Foi você que tocou na bolinha? Toque na bolinha novamente se foi você Então mostra pra gente que você conseguiu E consegue de novo Isso É, você tá aqui, tá aqui com a gente aqui, né? Opa, tocou, tocou, tocou Conseguiu Estou te respondendo Caraca, lá foi ele mesmo, foi ele mesmo Meu irmão, tem mais duas bolinhas São três ao todo Você consegue interagir com as outras também? Você está sozinho aqui? Você pode responder através dessa luz verde Ou da bolinha luminosa, tá? Você gostou da luz dela? Você não está preso aqui, né? No sentido de Não conseguir sair daqui Sua consciência Preso, o que eu digo é preso na consciência, né? Ah, é Ele não está preso aqui, é isso então que ele está falando, né? Ele não está preso Ele não está preso Você é livre, né? Você tem consciência Da sua liberdade Você tem consciência de que está vivo Mesmo fora do corpo físico, né? Opa Quer falar comigo, meu irmão? Quer falar comigo? Qual é o teu nome? Isso é um rádio Eu estou usando o rádio Para tentar ouvir a sua voz Meu nome é Rodox E o teu nome? Qual é? Eu estou correndo O que? Cortês Cortês, né? Eu também ouvi cortês Robson Oi, tocou forte aqui, hein? Robson Robson, teu nome é Robson? É Teu nome é Robson? Opa Tocou outra Tocou outra Tocou outra Tocou outra Caramba Tocou outra bolinha É Robson? Então eu vou te chamar de Robson, tá? Entra Consegue tocar nas três ao mesmo tempo? Pensou? Aí ia ser bem forte, né? Nas três ao mesmo tempo? Opa, opa Duas, 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 duas Ele tentou, ele tentou Ele tentou Que susto Caraca, ele tentou Opa, opa Duas, 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 duas Ele tentou, ele tentou Ele tentou Que susto Caraca, ele tentou Ele tentou Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Eu falei das três Ele fez nas duas, cara As duas junto, né? Nossa Que coisa incrível Obrigado Tô emocionado Obrigado Obrigado É um contato inteligente Obrigado Ele falou obrigado Eu que agradeço Eu que agradeço É um É um esforço e tanto É um esforço e tanto, né? Que você está fazendo Para se comunicar com a gente Eu reconheço isso Fernanda Luizão, tá ali Tocou, 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 tocou Tocou Apareça na câmera térmica, meu irmão Por favor Olha, tá pegando K2 travou? Travou? Fica 12 bolinhas ao mesmo tempo Vamos ver se a gente pega alguma coisa na câmera térmica Salve, meu irmão Opa, acendeu de novo Acendeu de novo a bolinha Tentando captar alguma anomalia Foi no laranja Olha só, Fernanda Tá pegando legal aí, hein? Já, já chega no vermelho, hein? Nossa Nossa Laranja Laranja, tá muito forte Quem tá aí do lado da Fernanda? Quem tá aí? Apareça na minha câmera térmica Tem alguma coisa aí tocando Fazendo Tocando no aparelho, né? Tô fazendo Acenda a bolinha agora, meu irmão E é inteligente, ó Quando a gente pede pra Tocar na bolinha Ele toca na bolinha Quer ver? Toque na bolinha, meu irmão Nas bolinhas Toque em mais de uma ao mesmo tempo Toque em várias Robson Cortez Toque nas bolinhas Mostre pra gente que você tá aqui ainda Aqui é o parque, gente O parque da juventude Fechado agora Evidente Eu ouvi um barulho forte Aqui agora Tem alguém aí? Olha lá Luizão e a Fernanda Cada um de um lado Você tá aqui ainda? Olá, você está aqui ainda? Robson Cortez Manifeste-se na bolinha No K2 Tá acionando ainda aí, Fê? Tá acionando aqui, ó Chegando no amarelo Olha lá Nossa Nossa, tá muito forte Tá acionando aqui, ó Tá acionando aqui, ó Tá acionando aqui? Olha lá Amém. O Luizão sentou. Valeu, galera. É isso aí. Valeu, Luizão. Valeu, Fê. Obrigado. Se inscreva no canal LZN Expedição, meus parceiros. Conto com vocês e até uma próxima. Se assim, eles permitirem. Tchau! Transcrição e Legendas por QTSS Transcrição e Legendas por QTSS